Salve salve meus queridos, sejam bem vindos ao canal do Kong, se inscreva se por algum motivo você não é inscrito E nesse vídeo você vai conhecer todos os tratores da categoria de tratores pequenos E vai conhecer também o som de cada um deles Isso é muito útil principalmente para você conhecer os maquinários E para você não gastar dinheiro comprando um trator que não é o que você queria E agora você vai ver ele andando, o som, como que é o som interno e externo e tudo mais Nós vamos começar aqui com o primeiro, que é um trator elétrico, tá? Esse trator aqui que veio da DLC Da DLC Alpine do Farm Simulator 19 Eu vou ficar quietinho para vocês ouvirem O próximo trator é um Landini, vamos ver? O próximo é um New Holland, o único que é movido a metano O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 Agora um Zetor Agora um Zetor É a vez agora do Massey Ferguson AL 3700 O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 Mais um Zetor O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 Agora é a vez do Fendit O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 O próximo é um Landini do Farm Simulator 19 Agora é um Landini do Farm Simulator 19 Agora é um Landini do Farm Simulator 19 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 Ferguson 5S. Valtre. Vendit 300 Vario. Vendit 300 Vario. Vendit 500 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 Vario. Isto é o 8.150 turbo. A CIDADE NO BRASIL LEAD TRACK A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL